Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo e o assunto é equações fracionárias do primeiro grau. Vamos fazer mais uma, diz assim a equação. Resolver a equação, diz assim a questão, a questão. Resolver a equação. A sobre A mais X mais AX sobre X ao quadrado menos A ao quadrado. Isso é igual a A sobre X menos A. Estamos diante de uma equação fracionária. Será que é do segundo grau ou do primeiro? Vamos verificar. No meio do caminho a gente vai ver se ela é do primeiro grau ou do segundo grau. Perfeito? Vamos lá, então, gente. Vamos fazer? A primeira coisa que eu vejo em uma equação fracionária são as restrições, são as limitações. Eu percebo o seguinte, se esse X for igual a menos A, A menos A dá zero. A matemática não aceita o denominador zero. Se esse A aqui, se esse X aqui for A, A menos A dá zero. Ou seja, eu percebo que o X precisa ser diferente de mais ou menos A. De mais A e de menos A também. Está claro? E a gente percebe isso mais fortemente nessa fração aqui do centro, nessa fração central. Está bom? X ao quadrado menos A ao quadrado. Perfeito? Olha lá, se o meu A for mais A, se o meu X, desculpem, for mais A, A ao quadrado menos A ao quadrado dá zero. E se ele for menos A também, porque menos A ao quadrado também dá A ao quadrado e menos A ao quadrado dá zero. Perfeito? Então, a gente reforça realmente as minhas restrições. São X diferentes, precisa ser diferente de mais ou menos A. Está certo isso? Bom, o MMC entre esses denominadores. Tem um denominador aqui que está meio estranho. Olha só. X, depois vem o A. X ao quadrado, depois vem o A ao quadrado. E aqui tem o A na frente do X. Que droga, né? Mas, gente, olha só. Vamos perceber o seguinte. Vocês concordam que A mais X é o mesmo que X mais A? Eu posso verter essa ordem. Na subtração, na diferença, eu não poderia fazer isso, porque aí eu vou mexer. Mas aqui não. Tanto faz eu adicionar A com X, como adicionar X com A. Então, A mais X é o mesmo que X mais A. E aí fica fácil. Quem é o MMC? Entre, até deixei aqui, A mais X e X menos A. É justamente o produto entre eles, ou seja, X ao quadrado menos A ao quadrado. Que, por sinal, é o nosso termo aqui, o nosso denominador aqui, perfeito? Do segundo grau. Está certo? E aí fica muito simples, está bom? Esse é o novo denominador. O que é que eu faço com ele? Eu vou dividir ele por cada um dos antigos denominadores. X ao quadrado menos A ao quadrado dividido por X mais A. Isso me leva a quem? X menos A. E ele dividido por ele mesmo, claro, isso me leva a 1. X ao quadrado menos A ao quadrado dividido por X menos A. Isso vai dar X mais A. Sempre lembrando que o produto de X mais A por X menos A, eu tenho o produto da soma pela diferença. Isso me leva a uma diferença de dois quadrados. A diferença entre os quadrados de cada um deles. X ao quadrado menos A ao quadrado. Perfeito? E aí vamos desenvolver isso aqui. X menos A que multiplica A, está certo? Mais 1 vezes AX, está certo? É igual a quanto? A A que multiplica X mais A. Perfeito? Vamos trabalhar o outro chuveirinho agora. Olha lá. A vezes X, isso dá AX. Menos A ao quadrado mais AX. Isso é igual a AX mais A ao quadrado. Dá só A vezes X, AX. A vezes A ao quadrado. Perfeito, gente? E aqui a gente começa a perceber o seguinte. Tem muito AX nessa história. Não tem? AX. AX no primeiro membro, AX no segundo membro. Vamos tirar esse AX fora. É como se fosse uma balança. Isso é a equação. Se eu tirar pesos iguais, a balança continua em equilíbrio. Ou seja, a igualdade não fica alterada. Não se altera, está certo? E aí eu tenho o seguinte. AX menos A ao quadrado é igual ao quadrado. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Perceberam, gente? Por isso que é fracionária do primeiro grau. Está certo? É uma equação em X. Não tem X ao quadrado. Está certo? Então, eu vou levar esse menos A ao quadrado para o segundo membro. Terei AX é igual a 2A ao quadrado. E aí fica fácil descobrir que o X é igual a 2A. Por quê? Vamos cortar A. Aqui eu tenho dois fatores A. Aqui eu tenho um fator A. Vamos cortar esse um fator com esse um daqui. Vai ficar 2A. X é igual a 2A. Essa é a nossa resposta. Mas olha só. Já que a gente foi rapidinho na resolução dessa nossa equação fracionária, não seria interessante a gente verificar? Não custa nada, gente. Já que tem um tempinho, vamos fazer a verificação. É sempre bom verificar. Porque a verificação me dá o seguinte. A certeza de que eu acertei a questão. Perfeito? Vamos lá. Ou então a certeza de que eu não fiz certo. Que eu errei e aí nos cabe refazer a questão, tentando chegar na resposta correta. Vamos lá. Vamos verificar. Olha só. Eu vou trocar então o X por 2A. Então vai ficar assim. A sobre A mais X. Não. A mais 2A. Mais quem? A que multiplica o X que a gente sabe que é 2A. Sobre quem? X². Ou seja, 2A². E aqui não esquece desse parênteses. Não, senão a gente erra. Tá bom, gente? Quem está sendo elevado ao quadrado é o X. E o X é 2A. Então é o 2A que está sendo elevado ao quadrado. Tá bom? Menos A². Isso é igual a A. Sobre quem? O X não é 2A? Então 2A menos A. Vamos trabalhar. A sobre 3A. Tá bom? A sobre 3A. E aqui vai ficar assim. 2A². Sobre quanto? 3A². Corta A² com A². Isso me leva a quanto? 2 terços, gente. Tá bom? E finalmente eu tenho o A sobre 2A menos A. 2A menos A dá A. A sobre A dá 1. Tá claro? E o que eu tenho então? Esse A aqui sobre 3A. Vou cortar o A com A. Eu tenho 1 terço. Aqui eu já tinha visto que dá mais 2 terços. 1 terço mais 2 terços. Olha, eu estou somando frações de mesmo denominador. Conserva esse denominador 3. E adiciono os numeradores. 1 mais 2, 3. E 3 sobre 3, quanto dá? Essa é muito difícil. Dá 1. Perfeito, gente? 1. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu verifiquei que está certo. Não é isso, gente? Olha só. Eu somei os dois primeiros, né? Digamos, as parcelas do primeiro membro. E realmente encontrei o valor que nos aparece no segundo membro. Olha lá. 1 terço mais 2 terços. Dá 3 terços. E isso é igual a 1. Tá certo, então, gente? Perfeito? Nossa resposta, então, confirmando. X é igual a 2A. Questão fácil, tranquila. Nos deu até tempo, né? De nós fazermos uma verificação. Que eu reafirmo, amigos. É muito importante. Tá certo? É muito importante. Por quê? Se você está num concurso, né? Você faz a verificação e bate a resposta certinho, você fica tranquilo. Se você, por exemplo, não bateu a resposta, né? Fica calmo, fica tranquilo. Vamos refazer a questão. De repente, a gente errou numa besteirinha e a gente cansa de errar em besteirinha, né? Sabe por que eu não erro aqui, gente? Porque eu faço duas vezes. Essa questão, por exemplo, eu errei um detalhezinho ali. Eu errei um sinal e não estava dando. Eu falei, que é isso? Como é que pode? Não é possível. E eu pude verificar. Então, a verificação é sempre muito importante. Mesmo que você vá ficar um pouco nervoso quando a resposta não bater, vale a pena. Porque você refaz a questão e percebe que, às vezes, é um erro muito simples. Você tem condição, então, de acertar a questão. Gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, agradeço a atenção. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, Álgebra, Geometria e Análise. Estamos completando os conteúdos de Geometria e Análise. E, aos poucos, acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática. Muito fácil. E, para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar uma página. E, nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E, assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho. Queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.